Para a classe mais baixa é a única opção, a gente não tem outra opção, se a gente não correr atrás, não lutar pelo que a gente quer, a gente não consegue mais nada aqui. Opa! E aí, boa tarde! E aí, boa tarde! Tranquilo, e você? Acho que estou bem, o senhor está trabalhando, vai? E aí, está nesse frio ainda? Não, mas faz parte da vida, não é? Você pode fazer um pouco da história do seu bairro agora? Ah, sim! O histórico do bairro, assim, o senhor veio aqui e fechou no vento, correto? Uhum! Você falou que tinha várias casas, que a fechatura veio e fechou aqui. É, foi fechada aqui por causa da coisa, uma época de muita chuva e a defesa civil pegou e interditou. Ali tem aquela outra, aquela região ali também, que já não está mais na nossa área ali, do metrô do Capão Redondo, que foi usado por metrô, né? Então, isso daqui mudou muito, né? Deu desse tempo para cá. Quem veio há 20 anos atrás, que vim hoje aqui, talvez ele vai ter dificuldade para chegar no nosso bairro. Essa região aqui, quando eu cheguei aqui, era tudo coisa, tudo mato aqui, ali embaixo era um corguinho ali. Hoje, canalizou o corguinho, está por baixo do chão, entendeu? Aí é onde ocupou aqui, de uma hora, centenas de pessoas. É que nem aqui, ó, essa área aqui que a gente está aqui já vai fazer cinco meses, né? Aqui era uma área abandonada, que tem mais de 50 anos aqui, a propriedade. E o profeta, você sabe, que morreu e o cara não fez nada. Agora que a gente está, a gente chegou aqui com 3 mil famílias aqui dentro do terreno. Aí ele queria tirar, falou que ele tinha um projeto para o terreno. Foi aonde a gente começou a lutar, lutar, lutar e graças a Deus a gente, nós vencemos, né? Conseguimos. Onde mesmo a minha mãe mora, pô, tem 50 anos, cara, ocupação lá e foi ocupação. Começou, começou com barracos de lona, aí de um tempo começaram a fazer barraco de madeira e permaneceram. E hoje é bairro aí que, né, que está lá toda a infraestrutura. É asfalto, esgoto, eletricidade, água encanada e tudo mais. Onde é esse lugar? No Jardim Valkyria. Jardim Valkyria. Ó, em mediações, Jardim Valkyria, Inocope, Vale das Virtudes. Onde mesmo hoje é a garagem da empresa Campo Belo, ali era um sítio. Eu me lembro, eu tinha 10, 12 anos. A gente ia ali pegar milho, ia nas plantações ali que tinha um sitiante, né? Que ele fornecia para a gente, a gente atravessava a avenida e ia lá pegar. Hoje é onde é a garagem, né? Pessoas que têm terra e não tem o que fazer, não tem o... Não tem fim para a terra. Eu digo assim, só da seguinte maneira. Você tem uma terra, você tem que usar. Ou você vai plantar, ou você vai cultivar, ou você vai fazer alguma coisa de útil. Não pegar e deixar para lá, para você ter um título, ah, eu tenho terra. Mas não adianta nada, cara. Terra improdutiva é lixo. Então tem que dar mesmo para quem precisa. Para a família que precisa. Porque com certeza aqui não vai vir ninguém do Murumbi, não vai vir ninguém lá do Alphaville, não vai vir ninguém das áreas nobres para preocupação. E ó, as pessoas que vêm para o mutirão, as pessoas que vocês vêm aqui, né? Pessoas que vêm mesmo com chuva, com sol, com lama, pega no pesado. Pessoas que estão realmente aqui buscando pelo seu direito. Eu sou da Bahia, mas eu estou aqui desde 1972. Eu morei aqui no Imbu, aí tem dez anos que eu moro aqui, mas inclusive nesse prédio aqui do lado. Há dez anos. Lá eu morava particular, né? Aí movimento, para dizer na verdade, eu sou escrita na Coab desde antes de 81, só que eu nunca recebi. Eu recebi lá na cidade de Tiradentes uma vez, me chamaram, só que na época minha renda não dava. Aí eu perdi e não recebi mais. Aí eu não participei mais. Aí está esperando na lista, né? Aí agora que eu entrei nesse movimento, que não é exatamente para mim, é para o meu filho. Ele está fazendo faculdade e está fazendo estágio. Aí eu que estou na luta para ele, né? Quando ele pode, ele vem. Quando ele não é eu, estou sempre presente. Porque o pessoal que conhece mesmo é eu. E aí no dia que a dona Área não está aqui na cozinha, já viu, né? Porque diz que a comida da dona Área é mais gostosa, não sei o quê. Então eu que fico no pé do fogão, né? Que pego pesado mesmo é eu. Mas é bastante companheira. Sempre tem bastante aqui, assim, ó. Aí faz uma coisa. Aqui a gente é muito unido, né? Através do... Hoje ele é deputado federal, Arnaldo Madeira. Nós conseguimos aqui fazer com que houvesse a desapropriação da área aqui, do terreno dos adventistas. E nessa desapropriação o governo municipal fez o projeto de mutirão. Nós, 360 famílias, trabalhamos de segunda a segunda-feira. Trabalhamos aqui pagando hora para poder ter nossas casinhas do mutirão. Porque o mutirão é só essas casinhas de bloco vermelho. Essas outras é do projeto modelar, é do antigo prefeito e falecido Jânio Quadros. Então, o modelar não tem nada a ver com o mutirão. O modelar foi entregue pronto pela municipalidade. Agora o mutirão foram construídos por nós. Isso aí vai exatamente há 20 anos atrás. Porque depois a Coab São Paulo financiou somente o material. A mão de obra foi nossa, já paga com nosso suor. Era o mutirão, todo mundo junto. Ia na sequência até fazer. Nós começamos lá de cima e viemos de lá para cá. Fizemos essas casas todinhas. Depois lá para cima e quando entrou o Jânio Quadros, eles fizeram aquela de gesto lá para lá. Não aceitaram mais o mutirão. Mas isso aqui foi tudo mutirão. Tinha que continuar. Só que o pessoal não quiser fazer. Só que o mutirão é assim. E quando chegou no final aqui, teve gente aqui que não queria mais trabalhar. Ficaram uns pagados. Nós terminamos com um grupinho. Não tinha mais o pessoal suficiente. Mas no começo o pessoal veio direitinho. Só que no final a gente sofreu para caramba. Sobre essa matéria de mutirões assim, Aqui foi o segundo mutirão. Primeiro foi na Viva Cachoeirinha. Aqui foi o segundo. Só que lá não foi até o final. Lá parou. Lá parou pela metade. Aqui nós fizemos até o final. Primeiro mutirão foi lá. Aqui foi o segundo. Aqui foi o segundo. Tanto que o pessoal estava meio... Muito desistido. Porque o pessoal parava. Vai demorar. Vai demorar. 25 anos demora. Demora. Não é nós devia. Tem pessoas que parou aí. Mas foi uma metade. Usa que... Nós se arrependeram. O nós devia... Devia imposto. O Mário Covas. Como é um bom político. E viu o que nós precisava. Ganhou a causa. O nós aqui. O nós é nome. Elite. Só que nós aqui que vencemos. Nossa luta que foi maior. Se unimos. Com o seu pezinho. Com o seu olímpico. Com o Vando. Com a Marinalva. Deu trabalho para eles entregarem. Que eles não queriam entregar. Não queriam entregar não. Deu trabalho para eles entregarem. Deu trabalho. Levemos um ano e quase dois anos para morar. Um ano e onze meses. É. Quase dois anos para morar. Até fazer aqui. 140 casas. A minha casa foi assim. Aquelas casinhas pré montadas. Que foi feita pela prefeitura. Entendeu? Aí foi o Jano Quadro que construiu para a gente. Ele construiu dois cômodos. Quando a gente morrou. Só tinha dois cômodos. Não tinha nem banheiro. Na verdade. A gente estava fazendo os banheiros. E a gente mudou assim mesmo. De qualquer jeito. Quando eu vim para cá. Eu vim grávida da minha filha mais velha. Eu, ela e meu marido. Hoje eu tenho meus três filhos que cresceram aqui. Eu já tenho meus. Já vou para o quarto. Neto. Tudo criado aqui. O pessoal do nosso bairro aqui. São muito carente. Eles precisam de moradia. A parte das favelas. Foi tudo urbanizada. Quem já estava no seu lugar. Ficou. Os outros que não tinha lugar. É que fica procurando né. A moradia hoje em dia. Mas nosso bairro do Jardim Comercial. Jardim Lilá. Jardim São Bento. Que foi urbanizado. Foi na época de 92. Na época da Erundina. Nós já urbanizamos todas essas favelas por aqui. Eu frequentava para trazer um arranguinho para a rapaziada. Era minha mãe que vinha e trazia só. Na manhã nada era pedreira. Era tudo. Carregava carrinho. Carregava bloco. Carregava tijolo. E vamos que vamos. Vamos para Ripa. E hoje em dia está tudo aí na boa. Então a maioria dos tipos em casa. Tudo através das mães. Entendeu? Não através dele. Através das mães. Que eram as mães que trabalharam né. Por exemplo eu né. Estou falando a realidade né. Foi fundado em 1915 aqui. Aqui foi fundado em 1915. Aí eles venderam para a prefeitura. Compraram uma fazenda maior que essa. Em Atunogueira. O meu bairro de França é aqui. O Lilá. Quando eu nasci minha mãe já veio de Pernambuco para cá. Quando eu conheci isso aqui. Aqui tudo era tipo uma fazenda né. Aí depois foi que fizeram o negócio. Aí passou o barco para o lado. Aí foi que começou o mutirão. Eu trabalhava seis dias na firma. Na Meta Limpa Prada. Acabei 15 anos ali. E domingo eu estava aqui. Meia mulher vinha no sábado. E eu vinha no domingo. Entendeu? E a gente olha. Foi do começo até o fim. Durante o mutirão. Eu pedi só um dia só. Aqui nós estamos aqui presentes agora. Sabe o que que é? Era. Advertir. Saca. Pegar leite. Buscar leite. Na chaleira. Aqui. Tudo. Do metrô Campanha Antônio. Até o Barão Velho. Adventista. Boar. Mutirão. Aí vai assim vai. Eu. Faça que bem. Dos mutirões. Com a minha família. Com meus amigos aqui do bairro. Aqui. Aqui era a chácara do Adventista. Sabe o que eu fazia para comer. Para viver. Roubava. Milho. Para vender na feira. Com o pão e leite. No outro dia. Eu sou. Eu sou. Eu tenho cinquenta casas ali. Caporrentão. Na casa do Jesus. Curitiano. Tem dois tílios. Camilho ali. Sabe. Mal no Caporrentão. Minha mãe. Minha família. Minha família. Minha família. Minha família. Minha família. Vireta. Por centro da cidade. Ali na Bela Vista. Rua Santa Madalena. Paralela. Próximo da Paulista. De aluguel. O dono do trabalho. Na firma. Tinha um. Que tinha. Um casinha de aluguel. Daí. Através dele. Eu vim. Conhecendo. Os donos. Os bairros. Conheceu. Jardin Anja. Paco Santo Antônio. Toda essas áreas. Quem mora ali. De aluguel. Mas só. A gente quer. Até ficar mais tempo. No imóvel. Que você. Mora. É alugado. Mas ali. O proprietário. Não quer. Né. Ser obrigado. E sair. Para outro. E aí. Nós conseguimos. A casa. Lutar. Ficar acampado. Do mesmo jeito. Que tá aqui. Também. Só que. O nosso sistema. Era diferente. Era só um. Gaipão só. Acampado. Não era. Cheio de. Barraquinhos. Que é o simbólico. Não era. Marcação lá. No meu tempo. Era só um. Grandão. Igual o gafão aí. Da cozinha. Né. E a gente. A gente. A luta. A mesma coisa. Ipar rua. Ficar. Acampado. De frente. Na trânsula. A A coab. Do sol. Não era coab. Com a Sanjong. E a rua Sanbendo. Foi levado. Mangueirada de água. Nós todos. A campo. Eco. Caminhão. Aquela mangueira. Que ano que era isso? Isso foi em 1988. Começou. E nós recebemos a chave. Terminou o mutirão. 1 ano. 5 meses. Nós recebemos uma chave em 1990. Nós recebemos uma chave. A gente doou a luta para conseguir negociar para ocupar o terreno, e depois a luta para liberar as verbas, para ocupar o material e fazer terraplanagem, que é as mapas. E a mão de obra foi nossa. Nós construímos 194 casas. Tudo conquistado através de luta, de passeata, muita passeata nas ruas. E eram xingados. Todas as pessoas saiam nas janelas e saia ser humano, que às vezes estava pagando qualquer lugar, mas eram xingados. Nós eram xingados de vagabundo. Mas eles também lutaram, lutaram também para ter a moradia deles. É porque o ser humano é assim mesmo. Depois que ele tem o dele, está conquistado o dele, os outros não cabem saber do próximo. É, o capão inteiro é a ocupação. Porque onde eu moro também começou, na Coab Adventista começou também assim, com movimentos, os moradores se organizaram, e hoje virou Coab Adventista. A gente não tem outra opção, se a gente não correr atrás, não lutar pelo que a gente quer, a gente não consegue mais nada aqui. É assim, infelizmente o nosso governo não olha para a classe inferior. Como se a gente não existisse. Eles se promovem com a nossa desgraça, com a pobreza do Brasil. Então eles não estão nem aí. Ou a gente briga pelo que quer ou a gente não consegue nada. Isso está em Constituição Federal, a gente não teria que estar passando por tudo isso. A gente não teria que fazer movimento, não teria que ir de terreno, não teria que ficar lutando para conseguir uma coisa que é direito do povo, né? Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim. Dez anos de luta eu consegui. Por isso que sempre eu falo para eles. Eu estou lutando que não é para mim, é para meu irmão. Mas eu sempre falo para eles, vai em frente que vocês conseguem também. Pode ser um ano, dois anos, três anos, vocês conseguem sim. Só depende de lutar, ter fé e lutar. Eu entrei no movimento porque eu fui morador de rua. Morei na rua, depois fui pagar aluguel. Nunca estava pagar aluguel, dormia na rua, alugava com cômodo para morar. Nunca estava morar, voltava para a rua. Foi quando eu entrei no movimento. As primeiras casas que fez por nós, quando foi a mão das mulheres, de poucos homens. Porque essas casas nós pegamos elas assim. Assim. Nós fizemos. Começamos no chão. As casas foram construídas sábado e domingo. E feriado. Só essa venda principal que tinha asfalto, o resto não tinha asfalto. Não tinha água encanada. Não tinha luz. O mais que entrava a marmita, na areia. Foi quando botou água em São Paulo. 85, 86 anos, secou a represa. Então eu queria pedir dirigir lá na represa. Aonde hoje, temos bácula na Atlântica. Então, nós como era muito quente, esquentava as marmitas na areia. Mas não esquenta. Comia morno, frio mesmo. Gelado. Quentinho do que comer, né? Aqui é a Pedrina, mora na Pedra Rosa. O Moisés foi morador aqui da rua Pedra Rosa também. Ele não mora mais aqui. Um grande companheiro. O Manuel, que mora na minha rua. Já não tá mais entre nós. Morreu. O Benedito não usou a cabeça e vendeu a casa. Minha casa não tem preço. Nunca desisto do seu sonho. Minha opinião é essa. O meu sonho é ter uma casa própria. Eu não pedi pra Deus uma casa como a minha. Eu pedi um barraco de madeira. Meu. E Deus me deu uma casa digna. Com a luta nossa e dos companheiros. Vale a pena. Não desista do sonho. Não desista do sonho. Teve muitas pessoas aqui desistiam. Desistiam. Eu já tava batendo lá. Eu tava à noite na Jurema. Eu. Cobrador de ônibus. Então nunca desista do seu sonho. Vai fundo. Põe a Deus no coração. E faça o bem pra você mesmo. Você fazendo o bem pra você, você faz pra todos. Não seja egoísta. Divide o que é um pouco com os outros. A bíblia diz que melhor você dá do que pedir. Acorda? Tá bom. Música Digo. Música 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 É da nossa horta. Aqui a gente faz salada da nossa horta, só os tomatinhos que ainda não madurou, mas vai madurar já ainda. Aí um dia vocês vêm almoçar com a gente um sábado. Hora orgânica ainda na horta, hein, seu Zé? É puro, né, seu Zé? Aqui não tem veneno, não. O único veneno aqui é a nossa língua. E aí